Música Depois de uma insistente tendência de alta no decorrer dos últimos oito meses, finalmente o índice da cesta básica no varejo de Piracicaba e região apresenta um índice de queda. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Ana Luíza Garcia, da Empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc. Ana, o que motivou essa queda depois de tanto tempo com uma tendência de alta? Os principais responsáveis da queda da categoria de alimentos de 0,74% foram a carne de primeira e a salsicha. A carne de primeira caiu 6,12% em função da queda de poder de compra dos consumidores e do período da quaresma. Além disso, os custos de produção, a falta de matéria-prima do mercado e os problemas logísticos causados pelas chuvas de março diminuíram o preço. A salsicha caiu 11,76% em função da redução do poder de compra dos consumidores por causa do enfraquecimento da economia nacional. Além disso, a alta dos preços dos insumos, que são milho e farelo de soja, fizeram com que os produtores abatessem menos animais. E além disso, eles resolveram abater antes do período ideal, fazendo com que aumentasse a oferta e caíssem os preços. Diz a lenda, no índice da cesta básica, diz que a carne de primeira e a salsicha, tiveram a redução de preço de fevereiro para março. Na opinião de vocês, isso aconteceu? Vocês perceberam alguma mudança positiva no preço ou é imperceptível? É meio imperceptível. Eu vou falar que com o passar do tempo, a gente vê, a gente não sente aquela firmeza de que está melhorando os produtos e a qualidade também. Dá para perceber a redução de preço? Também não acredito que não reduziu não. Está a mesma coisa para mim. Ou talvez esteja até aumentando o preço. Acho que subiu. Não baixou nada não. A gente que compra para a estrada aí está vendo? Entendeu? Está caro para caramba as coisas. E o painel econômico volta no próximo mês com mais informações sobre o índice de preços da cesta básica para Piracicaba e região. Até lá! Jornalda Márquico Jornalda Más Jornalda Más Transcrição e Legendas Pedro Negri